E hoje nós vamos falar sobre o novo cenário do parto humanizado e como ela trouxe uma nova profissional que são as doulas. E vamos conversar com a doula Fernanda Facenaro. Primeiro ela vai explicar pra gente o que é a doula, né? O que é que a doula faz? E aí, Fernanda? Então, com esse novo modelo de assistência, né? Com maior respeito e amorosidade no atendimento ao parto, que chamamos de parto humanizado, surgiu, quer dizer, alavancou, né? Esse profissional, que é um profissional especializado, né? E que ele dá o suporte físico, emocional e informacional à mulher do período gravídico, né? Da gestação até o pós-parto. E qual é a ligação das doulas com essa inserção do modelo humanizado de assistência ao parto? A assistência dela é direto com a gestante, né? E ela compõe um quadro que se propõe agora, né? De multidisciplinar nessa assistência ao parto. Junto com o fisioterapeuta, junto com o obstetra, junto com a enfermeira obstetra, né? Mas, e a inserção da doula dentro do hospital? Tá havendo problemas? Como é que são os desafios aí? A gente tá nesse cenário, né? Tem uns grupos de apoio, com mais ou menos uns seis anos, né? Esse cenário vem mudando, né? O movimento de formiguinha mesmo, né? Assim, de todo dia, de boca a boca, né? Mas a gente já consegue hoje ter uma entrada mais respeitada dentro da assistência privada. Dentro da assistência pública, a gente ainda não consegue exercer a nossa profissão porque ela se confunde, a doula, ela muitas vezes se confunde com a presença do acompanhante, né? Que o acompanhante já é lei desde 2005 pra que essa mulher tenha direito a um acompanhante de livre escolha do trabalho de parto até o pós-parto imediato. Na rede pública de assistência, né? Ao parto, a gente, a nossa entrada é confundida muitas vezes com a entrada do acompanhante. Então, as mulheres, elas precisam escolher entre o acompanhante e a doula e é lógico que a gente sugere que ela escolha o acompanhante. E esse trabalho de formiguinha, como é que ele é? Quais são essas práticas pra tentar melhorar essa inserção? Que as doulas estão batalhando aí. Então, fora os grupos de apoio que dão muita força a esse movimento de humanização, né? Que a gente tem o grupo Roda Gestante, que é o pioneiro nesse trabalho aqui no estado de Alagoas. A gente tem outros grupos, tem um grupo de parto domiciliar também, temos dois grupos aqui no estado. E nós temos também agora, agora não, já tem uns dois anos, né? Que a gente registrou a Associação de Doulas de Alagoas, né? É um movimento também muito pequeno. A gente tem mais ou menos 50, 60 associadas, né? E no total a gente acredita que são mais ou menos 80, 90 doulas no estado de Alagoas. Mas então, aí com essa associação, a gente já tem uma proposta de lei, né? Que a gente já apresentou pra uma deputada estadual. Uma proposta de lei estadual, né? Da inserção desse profissional da doula dentro das maternidades, dos hospitais, né? De referência e de assistência ao parto, tanto público, privado. E a gente tem algumas ações, assim, de... A gente tá tentando implementar a doula no SUS, né? A doula voluntária, assim. A gente tem alguns projetos que estão em andamento. Mas é isso, é um movimento pequeno, é um movimento ainda que tá se firmando no nosso estado. Mas a gente já pode perceber, assim, que esse movimento de formiguinha já trouxe à tona, assim, grandes experiências, assim, grandes relatos de mulheres, de famílias que tiveram seus partos respeitados. Os nascimentos de seus bebês respeitados. Então, é isso que dá força e que dá energia, né? Pra gente continuar. Obrigada pela participação, Fernanda. E voto sempre. Obrigada a vocês. Tá bom.